Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa feito com toda dedicação para o homem do campo Para o homem que gosta da coisa crioula Para o homem do lombo do cavalo, para o dançador de fandango Um programa feito para você Hoje o nosso convidado especial é meu amigaço, meu irmão Um cara que está fazendo parte da família Quinto Manancial hoje em dia Um cara que tem uma estrada bárbara na música Começou tocando muito cedo Me conta um pouquinho da sua história, meu amigo Jacques Beltran Como é que tu está? Oh, meu irmão, é um prazer, meu irmão velho, estar aqui com vocês Fazendo parte hoje, como tu falaste, né companheiro Do Quinto Manancial, uma parceria com o meu amigo Marcos E essa gurizada buena que eu conheci desde pequenininho, né Incentivando essa gurizada Jacques, tu sabe que só eu escuto os guris falarem Que tu foi um incentivador deles na época que eles estavam começando Porque nós já somos mais veteraninhos, eu e tu já somos E eles começaram um pouco depois de nós Tu ajudou essa gurizada a subir no palo? Como é que foi isso aí, Tchê? Sem dúvida, sem dúvida Foi junto com os Beltran, né? Sim Beltran, meu tio Duda E essa gurizada lá na vizinhança, sempre junto na volta, né? Correndo com o cachorro, aquela coisa toda, história toda Puxando em volante Começaram a pegar devagarinho O Marinho começou com uma gaitinha a ponto O Gabriel ia pro baile do CTG, sentava numa cadeira ali do lado Passava a noitezita inteira ali assistindo os Beltran E olha no que deu O Dariel também, o Dariel também começou O Mindu também, o Mindu fazia percursão E foi se criando a turma, né, Marinho? Quanto tempo de Beltran, meu amigo? Cara, eu Eu toquei aproximadamente 20 anos Tu tocou, desculpa te cortar E o grupo em si, quanto tempo tem de estrada, os Beltran? Ah, os Beltran tem mais de 40 anos Tranquilo É, e só eu toquei 20 Começasse na bateria e veio pra vós? Como é que foi, Tchê, Jax? Exatamente Com 15 anos foi o primeiro baile que eu toquei, na bateria E desde lá, né, toquei muito, muito bateria E depois larguei a bateria de mão e fui pro vocal, né? A voz Jax, o pessoal tá cansado de conversa Eles querem te ouvir, eles gostam da tua voz O que que tu vai cantar pra nós aí? Olha, Tchê, vamos cantar aqui Fazer uma parceria com essa gurizada aqui Música do Porca Véia, Coplas de Veramundo Olha lá, Gainteiro, véi! Pra quem não sabe, comandejo, me apresento Arrocinador do mundo, destino e mala nos tentos Desse meu jeito, trago a querência marcada Gadelho de Basteriada, marca véia que eu sustento Conheço o mundo pelo tranco de onde veio E a cara do calaveira, quando não vale um vintém Sempre fui gosto pras carreiras de domingo Ensiliar o melhor pingo com semblante de monarca E se o buchincho descambar para algum rancho Nem que seja de carancho, me entrevero na fosarca E se o buchincho descambar para algum rancho Nem que seja de carancho, me entrevero na fosarca Quando eu me apeio num bolicho de campanha Pra lotar frasco de canha, me benzer na pulperia Sigo a larifo pra cabeceira da tábua E a uma velha cevada vendo a sorte que me espinha Ninguém me ganha no grito, ninguém me aperta E na hora da lambança, abro picada na certa E assim por diante, chapa é o torpo e satisfeito Bom conceito é meu direito e bem me importam de ligar Surrando a vida e a cara desses ventenas E desse jeito nós vamos nos despedindo Deixando um abraço apertado e até a próxima se Deus quiser E assim por diante